A Caoa Cher apresentou durante o Salão do Automóvel de São Paulo, em novembro de 2018, o Tiggo 8, que é o SUV de porte médio para grande da montadora e que chegará ao mercado brasileiro em 2019 sem uma data ainda precisa de lançamento. Esse modelo faz parte da ofensiva de SUVs da Caoa para o Brasil. É um modelo que foi revelado no início do ano de 2018 na China e a apresentação do Tiggo 8 no Salão de São Paulo teve como objetivo demonstrar que este é o modelo referencial da marca em termos de tecnologia de qualidade de construção. Em termos dimensionais, o Tiggo 8 mede 4,70 m de comprimento, tem 1,86 m de largura, 1,75 m de altura e a distância entre eixos dele é de 2,71 m. Então é um carro realmente com porte já bastante avantajado, principalmente levando-se em consideração as características do mercado brasileiro. O Tiggo 8 é baseado na plataforma modular T1X. É a mesma que sustenta o Tiggo 5X, que já está sendo vendido no mercado brasileiro. O Tiggo 7, que é um modelo intermediário que chega em 2019 também para concorrer com o Compass. E o Tiggo 8 tem como principal característica o fato de oferecer espaço para 7 passageiros. Então é a novidade da Caoa Chery para 2019. Esse modelo, o Tiggo 8, ele é o primeiro a utilizar o conceito Chery Lyon de veículos inteligentes. Então ele, apesar de adotar a mesma plataforma do Tiggo 5X, exatamente o mesmo motor e câmbio, que é o motor 1.5 turbo, ele tem uma série de características de tecnologia diferenciadas em relação aos outros modelos e também ele traz a nova referência em termos estéticos. Então vocês estão vendo, em termos mecânicos, é o mesmo motor 1.5 turbo, com 150 cv e 21,4 kgfm de torque, associado com a transmissão automática de dupla embreagem e 6 velocidades. A Chery, com esse powertrain, segundo a marca, ele acelera de 0 a 100 em torno de 10,5 segundos. A China, o Tiggo 8, é oferecido também com propulsores mais potentes, entre os quais 1.6 turbo com injeção direta, mas não há informação se tal propulsor estaria disponível para o modelo nacional. O interior do Tiggo 8 traz os mesmos itens do Tiggo 7, que apresentamos em vídeo anterior, mas acrescendo algumas tecnologias de interação entre usuários e o veículo, como comandos de voz, para ativar diversas funções, como o próprio sistema multimídia com tela de 9 polegadas, o ar-condicionado com duas zonas de climatização, abertura do porta-malas e, inclusive, do teto solar panorâmico. Há um aplicativo de smartphone que permite ao usuário dar partida no motor do Tiggo 8 abrir e fechar as portas do carro e, até mesmo, acessar informações do veículo de forma remota. Em relação a essa central de informação e entretenimento, vocês podem observar que ela é mais avançada do que a apresentada no Tiggo 7. Ela é uma tela de 9 polegadas, sensível ao toque, com uma série de recursos adicionais que já faz parte dessa nova linhagem de veículos inteligentes da Cherry do Brasil. O padrão de acabamento do Tiggo 8 se diferencia bastante do Tiggo 7 e do Tiggo 5X, dando a esse SUV de porte médio-grande um aspecto bem mais luxuoso. O visual interno, além de recursos como o sistema de iluminação ambiente em LED que não está presente em outros modelos, mas o aspecto geral é bem mais retilíneo do painel, o volante é diferenciado e ele lembra um pouco modelos como o Toyota Hilux SW4, o aspecto do interior. O volante também, como nós já mostramos, traz um novo design da Cherry, possui um desenho mais conservador, principalmente destacando o cubo central que inexiste nos modelos Tiggo 5X e no 7. Uma novidade também nessa versão é o cluster de instrumentos totalmente digital, enquanto que o Tiggo 5X e o 7 adotam um cluster que mescla sistemas analógicos e digitais, mas esse aí já traz uma inovação, é um cluster de instrumentos completamente novo, digital, reforça também o aspecto de mais tecnologia desse modelo. Importante considerar que as dimensões externas e o espaço interior do Tiggo 8, inclusive com esses recursos como esse painel digital e uma série de recursos da central de informação e entretenimento, faz com que esse modelo chegue ao Brasil para concorrer com configurações de SUVs de 7 lugares. Então, no caso, temos o Volkswagen Tiggoan Allspace, nas configurações Comfortline e R-Line, que contam com 7 lugares, e também modelos como a própria Toyota Hilux SW4 em configurações de 7 lugares e até mesmo do Hyundai Santa Fé de 7 lugares. Então, vocês estão vendo o padrão de acabamento e a possibilidade de você ter 7 ocupantes aí, no caso do Tiggo 8. Então, esse modelo em termos dimensionais, ele permite, por exemplo, que com 5 lugares você tenha um porta-malas com 892 litros e caso você faça o rebatimento dos bancos traseiros, você amplia essa capacidade para 1.932 litros. Então, um carro realmente que chega para estabelecer uma competição nesses segmentos de SUVs de 7 lugares e com recursos de tecnologia, de luxo, de conforto, que são inovadores no segmento e permite que esse modelo seja competitivo em relação a outros modelos tradicionais, como o Tiguan Allspace e o Hyundai Santa Fé de 7 lugares. Em relação à produção nacional, não temos informação, mas muito provavelmente ele tem tudo para ser produzido também em Anápolis, já que ele é baseado na mesma plataforma do Tiggo 5X e do Tiggo 7, que já são fabricados por lá. É importante apontar que o Kaoa Cherry Tiggo 8, o Tiggo 7 e o Tiggo 5X já incorporam em seu projeto, em sua construção, tecnologias da Jaguar Land Rover, a montadora britânica que opera na China por meio de uma joint venture com a Cherry. É uma política do governo chinês exigir que as montadoras estrangeiras operem em seu mercado doméstico por meio de joint ventures para fazer essa transferência de tecnologia. Dessa forma, esses novos projetos da Kaoa Cherry, no caso da Cherry chinesa, eles já trazem em sua concepção essas tecnologias e essa engenharia que foram transferidas da Jaguar Land Rover. Então, por isso que se fala que esses modelos são feitos por meio de uma parceria da Cherry International com a Jaguar Land Rover. Então é isso, esse é um novo Kaoa Cherry Tiggo 8 que chega no mercado brasileiro em 2019 para concorrer nesse segmento de SUVs de grande porte em 7 lugares.